Algo que eu sei é que o brasileiro não gosta de comer qualquer refeição sem ter aí colher, tanto garfo. Enquanto isso é Moçambique, é algo que é normal. Você pode comer qualquer refeição sem ter essas duas coisas, que é garfo ou mesmo colher. Olá meus amigos, para quem não me conhece, se chame Diego. Eu vivo em Moçambique, concretamente na cidade do Dondo. Eu sou dicionário de Moçambique. Hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre o que os brasileiros sabem fazer melhor que os africanos. Então, se o tema de vídeo já te interessou, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. E não se esqueça também de poder ser membro aqui do canal por apenas R$ 2,00. E também de me seguir aí no link da descrição, que é do nosso WhatsApp. Então, é nós, vamos! A primeira coisa que os brasileiros sabem fazer, e os africanos não, é cumprimentar-se com os beijos. Você já sabe, esse é um ponto muito, muito legal mesmo. A cultura de Moçambique é uma das culturas que normalmente só se cumprimenta com as mãos. É provável que sim, podemos encontrar alguns casos, alguém a se abraçar, a se beijar mesmo com beijos. Mas é algo muito raro de acontecer em muitas culturas daqui de Moçambique. Se a gente for no Brasil, quase, quase todo momento o Brasil está aí para poder beijar, saudar o seu amigo, a sua amiga. Com beijinho mesmo, algo bem simples, né? Que eu admiro bastante o povo por isso. Porque vocês não imaginam, você chegar e acabou. É algo muito top, mas que eu admirei e eu achei um pouco top, que eu vou fazer também desse jeito, né? A segunda coisa, é um lugar exclusivo para encontros românticos. Não sei se vocês estão aí a ver, parece só esse vídeo, vou encher de coisas amorosas. E o brasileiro, ele sabe fazer e sabe agradar uma parceira, né? Um parceiro, como posso dizer também, ele tem aquele hábito de levar o seu parceiro, tanto a sua parceira. É um lugar super exclusivo, que na normalidade ninguém, a maioria das pessoas nunca foram para lá, né? Então, isso eu achei um pouco interessante, ver que o brasileiro é muito, muito mesmo romântico. E ele sabe fazer isso de um bom jeito. Imaginamos aqui, com tanta pobreza que existe, qual é o local que alguém poderia levar a sua namorada? Dizer que sim, tem locais bonitos, mas são locais pagos, né? Mas no Brasil, tem locais sendo parte turística, parte de divertimento, muita coisa que eles sabem fazer. E nós não sabemos, a gente só se preocupa em trabalhar, trabalhar mais e acabamos envelhecendo cedo por essas circunstâncias. Mas não, os brasileiros sabem aproveitar o tempo. Eu admirei muito isso também, gostei bastante, né? E a terceira coisa, é o churrasco prévio. Pessoal, quando eu digo isso, é uma das coisas muito incríveis, né? Muito incrível mesmo para certos moçambicanos ou certos africanos acontecer. O que acontece é, o brasileiro tem um costume, quase que todos, todos brasileiros têm isso, né? Acredito, porque isso acontece até com uma pessoa de classe baixa, né? Quando chega o fim de semana, eu acredito que eles se reunirem sendo grupos de homens ou amigos mesmo, sendo mulheres também. Faz um churrasco, né? Na sua casa aí, pega aquela carne, tudo aí. E o que eu sei, né? No Brasil, a carne é algo que é muito barata, né? Enquanto que aqui, a carne é algo muito cara. Então, isso facilita também bastante nesse contexto. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante que os brasileiros fazem e nós, africanos, não conseguimos fazer. Reunir-se num grupo, fazermos uma festa, acender um churrasco por aí. E estarmos a celebrar com o nosso amigo. E eu achei muito top essa terceira coisa mesmo, de coração. Eu achei muito, muito top mesmo, hein? A terceira coisa, como todos sabem, o povo brasileiro é um dos povos que não gosta de comer qualquer refeição sem garfo, tanto faca. Enquanto aqui em Moçambique, isso é super normal. A gente pode comer qualquer refeição sem termos aí o garfo e faca. Acredito que para alguns amigos que me falaram, dizer que, Diego, se caso você esteja aqui, nunca podes comer com mal. Porque o brasileiro vê isso como alguém que tem falta de ingênuo. Eu falei, poxa, falta de ingênuo? Enquanto aqui para nós, todo momento a gente faz isso. E normalmente, também o africano não é aquele que gosta de comer com garfo e faca. Ou mesmo garfo, tanto faca ou mesmo colher. Ele não é essas pessoas, né? Ele gosta de comer mesmo com as mãos. Ele sente, parece que a comida do sabor vê muito. Ele sente bastante quando come com a mão. Mas eu vi que no Brasil isso não. Então, você vai ver, eu acabei colocando isso porque isso é que os brasileiros sabem fazer de melhor, né? E eu fiquei muito, muito feliz por saber disso, amigos. E bom, e a última coisa, antes de que a gente vá, né? Eu quero te pedir que se torne membro aqui do canal, por favor, por dois reais. Também, não se esqueça de deixar esse like aqui que vai nos ajudar aí bastante. A última coisa, meus amigos, eu deixei também para o último bocado disso. Porque é algo muito importante, muito importante mesmo, né? É fazer festas para o animal de estimação. Sendo cão, gato, qualquer animal. O povo brasileiro sabe fazer isso bem, bem, bem mesmo. Há dias atrás, eu conversei com um amigo, meu, que está em Minas Gerais. Diz assim, Diego, eu estou a preparar minha festa para o meu cachorro. Eu parei assim, poxa, cachorro, você fazer festa para cachorro? Ela disse, sim, sim, nós estamos a fazer festa aqui para o nosso cachorro. Eu fiquei muito emocionado e feliz por ouvir isso. Porque aqui em Moçambique, o animal de estimação, normalmente, ele é usado apenas para ir na caça, controlar se pode vir alguém. Já no Brasil, o animal é tratado com todo o carinho como de um ser humano. Isso me deixou muito perplexo e eu gostei bastante de saber disso. Meus amigos, estas foram as cinco coisas que eu organizei aqui para vocês, para dizer coisas que vocês sabem fazer melhor e nos africanos não soubemos. Até podemos tentar, mas não fazemos totalmente, 100% como vocês fazem. Ainda por isso, eu quero trazer este vídeo para vocês aí. E se você chegou até este ponto, eu quero te convidar que deixe aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar nosso vídeo com mais gente e também de ser membro. Eu sempre falo isso, seja membro. Seja membro do canal. Também, link do meu grupo do WhatsApp na descrição. Então, este é mais um final do vídeo. Eu quero agradecer a você que chegou aqui, que Deus venha te abençoar abundantemente, que coloque maravilhas na sua vida. Se quer ajudar, ajude de espontânea vontade. É nóis, até o nosso próximo vídeo.